Olha aí, atenção, são 5h48, 46, vai dizendo, vai dizendo que o relógio hoje aqui tá mofumado. Atenção, tem novidade, o Águia está ao vivo na central de polícia, tem uma prisão do suspeito com várias armas de fogo, por quê, como, veja aí. Mostra aí. Boa tarde, Vinícius, boa tarde você que está em casa acompanhando aí a nossa programação pela sua TV Arapuã. Os policiais militares receberam a informação de que dois homens em uma motocicleta teria praticado um assalto ali no Alto do Matheus contra um motoboy. Logo em seguida que a PM tomou conhecimento do fato, fizeram a perseguição e conseguiram fazer a prisão de um deles. Um acabou fugindo, mas um caiu com uma espingarda caseira calibre 12 e uma arma branca e a motocicleta foi recuperada. Eu vou mostrar a motocicleta aqui para que vocês tenham uma ideia como é que a motocicleta ficou após a perseguição. Olha só, ficou com essa parte aqui, ó, danificada, como vocês agora estão vendo. Aqui também danificou e o motoboy ficou no pré-juízo. Eu vou conversar aqui com o motoboy, sem identificá-lo, para que ele possa trazer mais informações. Eles lhe abordaram ali no Alto do Matheus, mais ou menos, em que ponto? Na rua Santa Margarida, quando eu ia fazer a entrega. Aí os dois indivíduos, um estava com a faca, o outro estava armado. Aí me abordou, me deu a moto, sei lá, documento. Eu disse que não ia dar o documento, dar um trabalho. Aí o outro foi, me mandou dar um tiro em mim, deu um tiro nele, vai, vai, tira, tira. Eu faço, não. Fazendo terror com você. É, eu não atirei, não, sou pai de família. Aí eu desliguei a moto, ele ligou a moto e subiu. Aí eu corri, aí chamei outro motoboy, me deu o apoio. Aí eu fui no posto de polícia, passei. Aquele posto de polícia que fica ali na Ilha do Bispo? Não, do Alto do Matheus mesmo. Alto do Matheus? Aí o desculpeiro já passou o rádio, o desculpeiro dele. Aí graças a Deus, pegou o indivíduo aí. Agora ficou no prejuízo, né? Ficou no prejuízo, entre aspas, né? Porque sua vida é mais importante. É, graças a Deus. O bem material a gente consegue. É, batalhar e a gente também amantei de novo, para ir voltar para a rua de novo, trabalhar. E vocês motoboys saem de casa e não sabem se voltam. Não sabem se voltam, é arriscado. É trânsito, é assalto. Bota Deus na frente e tudo vai dar certo. Tudo se resolve. Verdade. Bom, comecei aqui com o motoboy que trouxe essas informações. Eu quero parabenizar aos policiais militares que são lotados no primeiro batalhão que conseguiram de imediato fazer a prisão de um deles e recuperar a motocicleta do motoboy. Com imagens de Bergui Souza, repórter águia ao vivo para a sua TV, Arapuã. É pessoal, parabéns aí a polícia. Eu disse a vocês que espero que o plantão seja tranquilo, né? A informação que já mataram um, a gente está checando, mas é que houve um homicídio agora. Não sei. Tiro de doce na cabeça. Quer dizer, na hora do Rota. É isso, hein? E outra coisa, ajuda aí, bem rápido, bem rápido, bem rápido. Eu tenho uma fonte dentro dessas três comunidades, entre a Saturnino de Brito, o antigo Cangoto Urubu e o Renascer. Uma fonte. Não vou dizer onde, claro. E ela disse o seguinte, que aqueles dois rapazes ontem realmente não matou, eles pegaram o carro, é verdade, eles foram obrigados a tirar o carro da lei. E que a coisa é mais de baixo, vai morrer mais gente. As duas facções, da mesma sigla, estão em pé de guerra, que a Al-Qaeda I e a Al-Qaeda II. E começaram a brigar de novo, por ordem de dentro de um presídio. Bom, aí a polícia faz o resto, né? Tô dizendo porque a fonte é de dentro. Aguarde novidada aí. Atenção polícia, hein? Não brinca não, tá?